Você que tá sempre comprando errado e vendendo errado, fazendo um monte de merda, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como que você consegue achar regiões excelentes pra comprar e regiões excelentes pra vender Bitcoin e qualquer altcoin que você gosta de operar sem nenhum indicador no seu gráfico. Isso mesmo, sem nenhum indicador. Você consegue sair na frente de muita gente que tá fazendo um monte de besteira no mercado. Meu nome é Gabriel Broeto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. Primeiro passo que você precisa fazer é ter uma conta no TradingView, que é o site que você vai visualizar o gráfico das criptos. TradingView.com, cria sua conta, é totalmente gratuito e escolhe a moeda que você quer operar. Isso aqui é excelente pra swing trade e position trade, onde você consegue se posicionar pensando no longo prazo e surfar uma grande valorização nas moedas. Primeira coisa, seleciona a moeda, nesse caso aqui tá Bitcoin, Bitcoin barra USDT. Se eu quiser, por exemplo, operar Ethereum, Ethereum barra USDT e assim por diante com qualquer cripto. Seleciona o gráfico de 4 horas e aqui dá pra ver que o gráfico não tem nada, não tem nenhum indicador e você vai conseguir visualizar regiões de demanda, ou seja, regiões onde o preço bateu e as pessoas falaram, opa, esse ativo aqui tá barato. E aí o preço depois explodiu. E regiões onde o preço foi e depois teve uma grande queda. Então você vai conseguir visualizar esses pontos e são nesses pontos que você vai deixar as suas ordens, tanto de compra quanto de venda também. Então aqui no gráfico do Bitcoin, por exemplo, em 4 horas, a gente consegue visualizar que o preço estava em queda nesse momento aqui, bateu 70 mil dólares, depois começou a cair, teve uma grande queda e bateu 49 mil dólares. O que você vai fazer com base nisso? Você viu que quando bateu 49 mil dólares o preço logo reagiu e agora já está 64 mil dólares. Então a gente tem uma região de demanda de compra aqui. O preço caiu, chegou nessa região, o preço voltou a subir e é uma bela de uma alta, de 49 mil para 64 mil, onde eu estou mostrando agora nesse momento. Então essa daqui é uma região de demanda de compra. E aí você pode deixar uma ordem nessa região para caso o mercado corrija de novo. Pode ser que quando bater nessa região tenha interesse comprador novamente, porque já teve interesse comprador no passado. Para marcar a região de demanda é muito simples. Nesse caso aqui é uma queda, depois teve uma alta. Então você vai marcar o último candle vermelho antes do mercado reagir. Para isso você vai selecionar o retângulo aqui, olha. Retângulo. E você vai marcar aqui essa região de demanda. Então você vai marcar com a cor verde, porque quando vier aqui você vai comprar Bitcoin. Então o mercado está ali subindo, 64 mil dólares. Entre os preços de 53 mil e 50 mil é uma região de demanda de compra. Então você vai deixar a sua ordem nessa região aqui. E para o contrário, você quer vender a sua cripta. Ou seja, você achou uma região de demanda de venda, e você vai deixar a sua ordem posicionada para garantir o seu lucro. Nesse caso aqui, deu para ver, olha, o mercado estava subindo. Depois ele achou essa região de preço entre os 69 mil e 70 mil. E ele derreteu e foi até os 49 mil. Então aqui é uma região de demanda de venda. E aí é exatamente o contrário. Você acha o último candle e marca o último candle. Deu para ver que é um candle muito pequenininho. Então você pode até marcar essa região toda aqui, olha, de 68 até quase 70 mil dólares. Você vai pegar o retângulo e você vai marcar essa região aqui, olha. Que é uma região onde o preço bateu e ele teve demanda de venda. Então entre 68 e 69, quase 70 mil dólares. E você vai trocar a cor. No caso aqui está verde, só que como é para venda, você vai trocar para vermelho. Então aqui é uma região de demanda de venda. Quando bater aqui você pode realizar o seu lucro no Bitcoin também. E aí se você opera no par BRL, se você opera com reais, a melhor corretora para operar com reais é a Brasil Bitcoin. E eu estou utilizando muito para operar com dólar a Bing X. Uma corretora muito fácil de utilizar. Ótima experiência até aqui. Não tenho nada para reclamar. Estou utilizando bastante a Bing X. Então são as duas corretoras que eu recomendo aqui no canal. São corretoras que eu realmente utilizo para fazer as minhas operações. E o link delas vai estar no comentário fixado. Agora na sequência eu vou deixar mais um vídeo de trading para você. Com uma estratégia muito fácil e muito lucrativa também. Só clicar na tela e assistir.